Bom dia, 201 e boa noite, 306 e 307. Venho aqui hoje, nesta videoaula, conversar com vocês sobre modos de produção e também meios de produção. Por quê? Porque existem várias ferramentas, várias formas de compreender o desenvolvimento humano que é nessa história. Uma delas é o quê? Focando na economia, certo? Então, olha só, primeira coisa, modos de produção, o que é isso? Isso é a forma como se organiza toda e qualquer atividade econômica. Se quiserem usar o termo produtivo, também, não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Em diferentes espaços e relações de tempo, certo? Então, olha só, se eu plantar, é um exemplo que eu uso lá no fundamental, tá? Então, só para a gente lembrar. Olha só, se eu plantar aipim nos fundos da minha casa e não é para vender, é? É, é um medo já lá na minha família, certo? Isso é uma atividade produtiva? Sim, afinal de contas, eu não vou comprar aipim na fruteira, né? Então, dentro dessa lógica, o modos de produção é, claro que eu dei um exemplo bem sem glória, mas essas relações todas que se estabelecem, econômicas, vontade de produzir qualquer coisa, certo? E meios de produção, o que seria? Meios de produção é tudo que é usado para produzir alguma coisa, tudo. A energia elétrica, a água, estradas, tudo influencia, né? Para produzir alguma coisa, não é isso? Matéria-prima, certo? Ferramentas, utensílios, máquinas, tudo isso é meio de produção, certo? Então, olha só, se a gente reformar lá à intimidade, a gente vai ter um modo de produção, que é o modo MP, modo de produção, tá? Modo de produção tributário, ou, alguns autores usam o termo asiático. Que é o quê, gente? É quando surge a figura do Estado, quando as sociedades se tornam mais complexas, existe a divisão social do trabalho. Porque antes, todo mundo fazia tudo, não é? No começo, lá no finzinho, dá para a história, a passagem, dá para a dita história antiga, com surgimento da escrita, com leitura, enfim, surge a figura do Estado, porque houve a divisão social do trabalho, certo? O que isso quer dizer? Antes, todos nós, os nossos antepassados, melhor dizendo, faziam tudo, plantavam, construíam a habitação, se aparecesse algum inimigo, guerreavam. A divisão social do trabalho é o quê? O agricultor, ele vai só plantar, o pessoal que vai construir a casa, vai só construir a casa, e o pessoal que vai guerrear, vai só guerrear. Quando eles não estão em guerra, eles estão treinando para a guerra, que vão ser os soldados, não é? Claro, mas os soldados comem, só que eles não plantam, não é isso? Decrimam animais. Os que constroem as casas, também plantam, também constroem as casas, também comem, mas não plantam, também não criam os animais para alimentação. Então, o que acontece? Surge a figura do Estado, que vai pegar, através de tributos, uma parte da produção daquele agricultor. Até aí, o Estado vai distribuir isso, no começo, para alimentar o quê? Os que constroem as habitações, e os que guerreiam, os soldados, já que eles não plantam. Em contrapartida, o agricultor vai ter a sua casa construída, pelo pessoal que faz essa atividade. E, quando houver alguma guerra, quem vai proteger aquela região toda, vão ser os soldados. Então, existe o quê? Quem é que vai arbitrar isso aí? O Estado. Então, o modo de produção tributário é o asiático. Tá? Começa assim. Durante toda a intimidade, esse modo de produção está em volta. Na Europa Ocidental, a gente vai ter o modo de produção, feudal. Baseado naquilo que vocês já estudaram, lá no ensino fundamental, também no primeiro ano, que é o feudalismo. Aquela unidade produtiva, no finalzinho da queda do Império Romano, quando as cidades não são mais seguras, e quem tem condições, vai para o campo, constrói o nosso castelo, uma muralha enorme, fortificada, não é isso? Em volta, dentro de uma área maior, com murinho também, nas bases com mais baixa, os cegos vão produzir tudo que é necessário. E a ideia é o quê? Ser autossuficiente. Essa que é a ideia. Certo? Por quê? Não está seguro, não é? Vários povos, os povos chamados bárbaros, já que os gregos, os romanos, achavam que todo qualquer povo que não seguisse a linha cultural, a sua forma de pensar, os seus costumes, era bárbaro, era atrasado, era tosco. Então, acho que tem um modo de produção feudal. depois disso, nós vamos ter o capitalismo comercial, já na Idade Moderna, ou pré-capitalismo, que ele se associa o quê? Às grandes navegações. Tá? Vou te botar aqui. Às grandes navegações ou expansão marítima comercial. É outra coisa, tá? É outro processo histórico. E... Deixa eu botar aqui o feudalismo para vocês associarem. Aqui eu vou botar... Vou apagar isso aqui, tá? Já está explicado, vai ficar gravado. Então, quando vocês tiverem... Não lembrarem de jeito, volta aí, fofinho, ouve de novo, e a vida segue. E esse aqui está associado ao quê? Ao próprio surgimento do Estado, lá da Antiguidade. Isso aqui funciona com palavras-chave, para a gente lembrar, certo? Surgimento do Estado. Divisão social do trabalho. Isso é importante. Mas, nas navegações ou expansão marítima comercial, quando os portugueses, que foram o primeiro Estado moderno a se formar legal, Estado moderno a se constituir como o país, como a gente entende o país hoje, e reuniram o quê? Recursos, né, e o poder centralizado. Por que o poder centralizado é importante? Porque se o poder não é centralizado, cada grupo vai querer fazer uma coisa de um jeito. E o poder centralizado não vai dizer, não, não, é assim que nós vamos fazer. Então, esse poder centralizado no Estado moderno, primeiro a se formar, nessa Europa, na Idade Moderna, e também capital, vai fazer com que Portugal se torne essas grandes navegações em primeiro lugar. Depois vem a Espanha. Não é à toa e do século XV até o século XVIII, as grandes potências do mundo vão ser Portugal e Espanha, que são rivais. Certo? Século XVIII, elas foram desbancadas pela Inglaterra, porque afinal de contas a Inglaterra faz a revolução industrial. Certo? Mas aqui, nas grandes navegações, ela também pode ser entendida como a primeira globalização. A globalização, a partir de 1991, ela é muito associada ao neoliberalismo, que seria uma etapa mais avançada do liberalismo. uma etapa mais avançada do próprio sistema capitalista, uma vez que a União Soviética se extinguiu em 1991, pôndo fim à Guerra Fria, de alguma forma derrubando o seu centro real, nós já vamos falar sobre isso, até um pouquinho, e aí o capitalismo pode avançar. Qual é a lógica disso? Nós podemos, então, viabilizar somente as pessoas que, de alguma forma, dar o retorno, sem nos preocuparmos por questões mais sociais. Todas as pessoas são consumidoras, são as que nos interessam. Certo? Agora podemos, e antes não podíamos, porque se pairava o quê? Ah, mas e se houver uma revolta, uma revolução, ou votarem partidos mais alinhados com o socialismo, e aí nós perdemos o poder? Não, uma vez não havendo mais essa ameaça, o capitalismo avança da sua forma mais desenfreada, que não foi inventada lá nos anos Novembro, ela foi inventada no caminho da sertão, com o álbum de colonistas, entre eles, Hayek, Lopes Trinco, e vai preconizar isso. Lá em 1944, quase no final de nação da Guerra Mundial, mas só não pode ser colocado em prática, porque o socialismo estava de pele, não é? Voltando, essa primeira globalização, qual é a característica de Deus que não tem a reconhecer ao dever da lei? Nada a ver. Quando contatos entre povos do mundo inteiro passam a ser mais frequentes, para vocês terem uma ideia, é a alimentação humana. Até aqui, o que acontece? Por exemplo, o milho era conhecido só aqui na América, o arroz era conhecido só na Ásia, o trigo era conhecido praticamente só na Europa, certo? Então, com essa troca, esses alimentos vão circular e vão ser plantados em vários lugares do mundo. E isso é fruto dessa primeira globalização, certo? Esse sistema pré-capitalista aqui, ele vai dar lugar depois ao capitalismo, propriamente dito. o que marca ele é a Revolução Industrial no século XVIII, né? E começa a na Inglaterra, certo? E aí, avança, porque antes tudo era produzido na empresa latente. Por exemplo, precisava de um sapato, antes da Revolução Industrial que ia visitar um artesão, uma corporação de ofício, ele ia conversar continuamente, como que é esse teu sapato? Porque ele é assim, assado, eu queria explicar mais ou menos como que ele ia ser um sapato. Ele ia pedir o teu pé, que não existe de liberação, e ele ia ser feito surpreendido para ti. Evidentemente, só usa sapato quem tem condições da tal, não é todo mundo. bom, no capitalismo, aí é que surge, hoje tem vários modelos, e que escolhe aquela numeração, não vai no artesão, vai numa loja, e lá que escolhe, eu achei bonito, na vitrine, eu queria ver o experimental no número tal, 41, não sei o que, 38. Então, é feito em escala industrial o que faz com que o preço diminua, e o preço diminuindo mais pessoas têm acesso. Então, de alguma forma, isso melhora. Aqui também, a gente vai ver que cresce o que? Se cresce a produção, cresce o que é também? A exploração das matérias-primas do meio ambiente. Sim, vai retirar mais matéria-prima do meio ambiente, da maturidade, não é isso? E também, vai devolver mais poluição ao meio ambiente. Aqui, começa no século XVIII, certo? e vem crescendo de forma potencial, certo? Esse capitalismo, ele vai passar praticamente um século, tendo como grande potência hegemônica a Inglaterra, que é onde a produção industrial foi lá, e, no século XIX, vai acontecer a segunda produção industrial, onde, além do avanço das máquinas, se tem a produção das máquinas, externo da tecnologia, a possibilidade de ter desemprego ou menos, antes da Reboção de Israel, todos os braços eram essenciais para o trabalho. Na segunda Reboção de Israel, um século depois, não, não vão sobrar braços. E, a Inglaterra ganha os concorrentes, certo? da Europa. Ela vai ganhar a Alemanha, a França, o norte da Itália, em alguma parte, a Bélgica, e, fora da Europa, os Estados Unidos e o Japão. Certo? Então, a gente vai ver o quê? Essa segunda Reboção Industrial, quando, na Inglaterra, começa a sobrar esses braços desempregados, e quem está empregado continua trabalhando bastante? Primeira Reboção Industrial, vocês lembram, as pessoas trabalhavam umas 18 horas por dia. Imagina, evidentemente, a gente não tínhamos ainda na primeira transporte coletivo, a pessoa ia a pé ou a cavalo trabalhar, cavalo já é uma posse, então, a pé, uma hora caminhando para ir, uma hora caminhando para voltar do trabalho, são duas horas, mas, os anos de trabalho são 20, certo? Quatro horas para aproveitar a vida com a família e dormir. A verdade, pior em relação ao Kéber, eles trabalhavam nascer do sol ou cor do sol, agora estão trabalhando bem mais, incluindo eles. Fruto dessa, toda essa contexto de exploração, de necessidades que as pessoas estão passando, até as empregadas, pedirá as desempregadas, vai surgir as teorias socialistas, socialismo. E aí, eles se dividem, deixa eu puxar aqui de um ladinho, em três, que seriam o socialismo tópico. Imaginem vocês, Robert Owen era um empresário inglês e ele falava na sua época em uma creche para as funcionárias deixarem seus cílios para trabalhar intelectualmente, porque estavam no século XIX. Evidentemente, para os colegas da empresa, não tem, não, 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 é essa leitura aí. Então, por isso, o tópico, o que é o tópico, o que é a utopia? Não é algo impossível, mas é algo extremamente difícil de se tornar a ré. Marx e Engels, através do Manifesto Comunista, vão criar o socialismo científico, aquele, digamos assim, que vai ser formulado do ponto de vista teórico. em 1917, na Rússia, começa o socialismo real. Em 1922, ele vai se formar o Antioquia. O socialismo real, por quê? Porque ele é diferente desse científico aqui. Na realidade, na prática, tem uma amiga que fala uma crise, que é interessante, na prática, a teoria é única. Então, a gente vai ter um socialismo real aqui. socialismo preconiza o quê? Não é iniciativa privada, mas o Estado controlando a economia. O Estado entenda-se, são coisas diferentes, mas para a gente entender aqui, o governo diz as regras e como vai ser produzido. Outra nova, algo, exemplo, de sapato aqui. O sapato tem, diz a gente que o governo. No sistema capitalista, tem uma enormidade de marcas e cada marca tem vários modelos e tu pode entrar na loja e escolher o que tu quiser, não é isso? Não, tu pode escolher o que tu pode pagar o que o teu dinheiro compra com os seus pais. Certo? Isso quer dizer o quê? que quem não tem dinheiro vai ficar de pé descalço. No socialismo, o que acontece? Não vai ter essa variedade de marcas nem de modelos, vão ser tipos básicos. E a ideia, como eu disse, a teórica, é que o Estado forneça o sapato ou o tênis para todas as pessoas, independente de se elas consigam pagar ou não. Ah, mas conseguiu isso para os pés socialistas? Não, mas o conceito é isso. Certo? Por último, o comunismo. Onde essa sociedade estaria tão bem organizada, funcionando de forma coletiva, que a figura do Estado não precisaria mais existir. Opa, mas olha só, a gente vê no telejornal, William Bonner ou qualquer outro âncora de qualquer história falando, tem um livro, inclusive, livro de história falando do comunismo. Sabe o comunismo que existiu? Por quê? Na última União Soviética o Estado deixou de existir em algum momento? Não. Na Coreia do Norte o Estado deixou de existir em algum momento? não. Em Cuba, desde que a União Soviética se desintegrou, Cuba começou a se constituir uma mescla de capitalismo com o socialismo, o Estado deixou de existir? Não. No Vietnã? Não. Na China, e a China é outro caso que é peculiar, porque em 1976, depois da morte de Mao Tse Tung, a China pode incluir uma série de reformas e construir a mescla de capitalismo com o socialismo hoje. Claro, se vocês pegarem China e colocarem no Google, você vai botar a nova distribuição vigente na China atual. Agora, isso é socialismo, mas na prática é uma mescla com o capitalismo. Não recordo o nome do jornalista agora, é fantástico a definição dele, que diz o seguinte, a China tem o que de pior tem o capitalismo e o que de pior tem o socialismo. E já que eu falo nisso, nós ouvimos muito a seguinte relação, o capitalismo como sendo sinônimo de democracia e liberdade. eu vou sair da frente. Se fosse uma aula presencial, eu teria ouvido vozes, né? Ah, eu saio da frente, eu nem quero copiar. Tá? E o socialismo sendo sinônimo do quê? Dictadura. O contrário, é verdade, né? Só que aí tem uma coisa, isso aqui, ó, capitalismo e socialismo são modos de produção. Tá? A forma como se organiza as atividades econômicas, as atividades produtivas, em diferentes espaços e tempo. Certo? E, democracia e ditadura, são regimes de governo. Tá, professor? então, tu tá querendo dizer que na União Soviética ele ainda não era uma ditadura. Não? Por que não dizer isso? Era? Tá? Mas o que tu tá querendo dizer então? Eu quero dizer o seguinte, eu preciso de uma relação direta aqui. Tanto que a gente conheceu o capitalismo com o ditadura, que no Brasil três ditaduras no período republicano sob a égide do capitalismo. Primeira delas, naquilo que é a espada, logo que se instaurou a república de 1889 a 1894, dois Marechais presidência. Marechais, que é o general do exército que esteve em guerra, tanto Neodoro da Fonseca quanto Coriano que esteve uma guerra no Paraguai, por isso são chamados Marechais, e para coibir qualquer possibilidade da monarquia querer voltar. Afinal de contas, são comandantes do exército, da Asso Armada, para garantir aquela república. Depois, a gente vai ter um Estado Novo, embora Getúlio Vargas tenha tomado poder através de um golpe em 1930, em 1937 é que se constitui, se oficializa a ditadura, o Estado Novo, que vai de 1967 a 1945. E aí, a gente vai ter um intervalo democrático de 19 anos em 1964, um golpe civil-militar que estava na ditadura dentro do capitalismo. Por outro lado, tivemos socialismo com democracia, aqui no Chile, bem democrática que vai se derrubar através de um golpe também, igual que se viu militar, auxiliado pelos Estados Unidos e também pelo Brasil, que já vivia a sua ditadura. Então, aqui, a gente tem que cuidar do que nem sempre as pessoas se não. Qualquer combinação é possível. Certo? Não só para a gente ter uma ideia, os senhores aqui que eu falei, agora, Marx e Engels, eles achavam que a história da humanidade se daria aqui em essas etapas. Todas as sociedades humanas passaram por aqui, depois por aqui, depois por aqui, depois por aqui, por aqui, por aqui. Na visão dos marxistas, isso aqui vai ser o que? O grau mais elevado de uma sociedade humana. A história, ela não... Na história e na vida de todos nós, não existe garantia a cultura de nada. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Aliás, nós não sabemos nada da cultura de amanhã. A gente estima a terra, tá? Então, isso aqui não aconteceu. Aliás, a Rússia, que foi o primeiro país socialista, ela vivia praticamente aqui, em relações serviços à terra. Aqui também, podia se falar, aqui em relação às relações serviços. Ela ali, passa do capitalismo propriamente dito e atua direto daqui para cá. O que vai contra até aquilo que se esperava, né? Marx e Engels acham que o primeiro país socialista seria a Inglaterra, porque ela estava vivenciando mais do que qualquer outra aquelas contradições do sistema capitalista. Certo? Então, antes de mais nada, o discurso do perigo comunista é um discurso que foi usado para instalar um Estado novo, foi forjado o plano Cohen, que seria uma ameaça do comunismo que vai ter no Brasil, funcionou em 1937, ele funcionou em 1964, e aí até dá para entender, né? Por quê? Porque a gente vivia o alto da Guerra Pria, né? De um lado, Estados Unidos, defendendo o capitalismo no mundo livre, do outro lado, a União Soviética, defendendo esse perigo vermelho, né? Então, isso seria claro que isso não é imaginário popular, mas nas visões do mundo, embora falaciosa aqui no Brasil, tem algum sentido, ou seja, é possível que colasse. Agora, hoje em dia teria o comunismo? Um? Certo? Então, tá, por hoje é só, semana que vem nos veremos novamente. Um forte abraço, sigam se cuidando.